Para uma tarde de terça-feira, a torcida americana surpreendeu e compareceu em bom número ao CT Avila de Medeiros, em Parnamirim, para prestigiar o América no jogo treino contra a equipe do CSP da Paraíba. Durante o primeiro tempo, o América se impôs em campo, mostrando sua superioridade diante dos visitantes, que apenas se defendiam. As jogadas surgiam principalmente das laterais com os jogadores Breno e Xavier, este sempre alternando com Luiz Henrique. Apesar das boas jogadas de linha de fundo, com cruzamentos perigosos na área, o América só chegou ao gol aos 17 minutos, quando o zagueiro do time adversário colocou a mão na bola, dentro da área. O juiz marcou pênalti e o artilheiro alvirrouro Lúcio cobrou, com categoria, para fazer a América 1 a 0. Vejam. As boas jogadas continuaram, sempre com o comando de Sandro Hiroshi e Lúcio, que tabelavam mostrando pleno entrosamento dentro de campo. Os jogadores só eram parados por faltas sucessivas cometidas pela defesa para a Ibarra. Nesse lance, Lúcio chuta por cobertura de fora da área, pegando de primeira, mas a bola esbarra no travessão, assustando o goleiro adversário. Nesse outro lance, Sandro Hiroshi cobra falta com perigo e quase marca para o time do América. No segundo tempo, nem a Lua conseguiu iluminar o caminho para o segundo gol americano na partida. Após inúmeras substituições, realizadas pelo técnico Guilherme Maculha, o time perdeu muito em organização tática e, nas poucas vezes que chegou com perigo ao gol dos visitantes, esbarrou nas boas defesas do goleiro paraibano. Ao final da partida, o destaque do jogo Sandro Hiroshi falou sobre as preparações para a externo brasileira. É importante a gente passar uma energia positiva para o torcedor e o torcedor passar para a gente. Então, esse apoio é legal, a gente fica bastante feliz, mas ciente do que tem que melhorar muito nessa equipe, principalmente pensando em conjunto, não individualmente, para que o América saia com as vitórias e esteja no lugar mais alto na classificação. Esse é que é um fator importante, quer dizer, a educação física já chega, né? Agora tem que rolar a bola para o entrosamento vivo. É isso aí, o treinador já nos passou, né? O Guilherme já passou aqui de semana, a gente vai trabalhar bastante a parte tática, bastante parte de bola, para tentar entrosar aí os jogadores novos que chegaram, né? E com a passada dos jogos aí, eu creio que a equipe vai conseguir o seu entrosamento ideal. Tem notado que você tem que começar de meio e tem que jogar um pouco na frente, quer dizer, pode servir para duas opções, Hiroshi? É, eu acho que o professor Guilherme tem me aproveitado nessas duas funções, né? Um pouco no meio campo, ou então no segundo atacante ali. Então, eu quero ajudar a equipe do América, o que tiver que ser feito para benefício do América, eu vou estar aí à disposição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí